A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 Olá, bom dia. Eu sou Caroline Kellen e no programa de hoje estamos debatendo o problema dos dependentes químicos em situação de rua. E eu sou Júlia Castanha e esse é o nosso segundo episódio sobre o assunto. Contamos com a presença de Tiago Godói, psicólogo que atua com pessoas da região. A Luísa Marino, coordenador do Lab Cidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E de Soninha Francine, que trabalha na Secretaria Municipal de Direitos Humanos. E nesse segundo episódio continuaremos a debater a questão das políticas públicas. Soninha, Luísa e Tiago, mais uma vez bem-vindos. No último episódio vocês comentaram sobre a questão da polícia. E a gente percebe que o foco das atuações da Prefeitura tem sido a questão mais da segurança pública. E não necessariamente políticas públicas que visem preservar a vida das pessoas. Então, Tiago, como que pode ser feita uma abordagem mais humanizada na região? Eu acho que é tentar criar um diálogo entre as diferentes pastas de governo aí. Para poder pensar o que dá para a gente fazer junto. E eu acredito que um trabalho na lógica e na perspectiva da reação de danos é um caminho interessante. Porque abre esse diálogo e consegue ofertar uma forma de cuidado mais plural. A gente pode dizer que não é impor a abstinência. Inclusive, acho que é legal de trazer aqui que muitas vezes fica essa polarização entre redução de danos e abstinência. A reação de danos não é contra a abstinência. Ela é a favor do desejo e do que é possível para cada pessoa em cada momento. Então, acho que é mais essa linha de pensar em garantia de direitos. E a partir dessa construção conjunta. E aí, se afastando um pouco só dessa dualidade entre saúde e segurança pública, eu acho que é aproximar a habitação mesmo. Que é que nem a Soninha disse. Para além de equipamentos de acolhimento transitório, pensar em políticas mais definitivas de moradia e habitação para essas pessoas. Além de ser muito mais possível a gente cuidar da saúde tendo a moradia garantida. Tem uns estudos fora do Brasil muito interessantes. Que quando você garante a moradia, para além de todos esses ganhos para a vida da pessoa, é mais barato para o poder público. A gente consegue reduzir 30% de custo de cada pessoa ali. Se essa pessoa tem um lugar para dormir, onde ela se protege. Onde ela vai acionar menos os serviços de assistência. Onde ela vai se acionar menos os serviços de saúde. E ela vai acionar menos os serviços de justiça. Então, acho que a ideia é pensar nesse caminho mais intrasetorial para se pensar as políticas de cuidado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu entendo perfeitamente quem olha e fala, porra, só tem segurança aqui. Não tem só isso. Pelo contrário. Quando eu digo pelo contrário, assim, moradores e comerciantes da região acham que a gente, na verdade, cuida demais do povo lá. Porque é isso. Não, você tenta oferecer refeição em condições melhores. Na verdade, essa é uma determinação nossa pela Secretaria de Direitos Humanos. Oferecer refeitórios, pelo menos, lugares onde as pessoas possam se alimentar em condições dignas. Mas os moradores, eles entendem que, pô, vocês ficam dando comida para os caras aqui, meu. Como é que eles vão querer sair disso? E você tem as equipes de abordagem, tanto da saúde. De consultório na rua é um baita serviço, uma política pública incrível, não é inventada em São Paulo, é uma política do SUS. Mas, normalmente, os profissionais do consultório na rua têm um engajamento mesmo, um envolvimento. Você tem as equipes de abordagem da assistência social, você tem um CAPS 24 horas, você tem mais e mais serviços oferecidos pela prefeitura. Todos funcionam super bem, quem dera. Não tem ações violentas no território, por parte das pessoas, quem dera, não tivesse. Mas não é por falta de tentar oferecer alternativas para as pessoas. E, de novo, muitas tentativas vêm sendo feitas ao longo dos anos com as suas qualidades e defeitos. Acho que a primeira vez que a prefeitura fincou pé, lá no território, foi na tenda da Rua Elvétia. É de 2009, por aí, assim. A prefeitura foi lá e baixou o decreto de requisição de imóveis. E aí foi aberta lá uma das tendas, uma das primeiras tendas, a primeira no território. E aí, na frente, você tinha o prédio do recomeço do governo do Estado. E era interessante ter, na mesma rua, de um lado e de outro, dois serviços com características bem diferentes. A tenda no regime que a gente chama de porta aberta e baixa exigência. Então, as pessoas podiam entrar lá e ficar, por exemplo. E aí, muita gente falou assim, ah, mas isso aí é extensão da rua. O cara fica largado lá? Qual é a diferença? Mas tinha o chuveiro, a pia, o tanque para lavar roupa. Aí, o que acontece? Não, não, não. Isso aí não deu certo. Fecha. Aí, começa a fazer um sistema de um serviço que tem a porta fechada, o acesso com carteirinha, com senha, dependendo de como ele estiver. Então, parece que a gente fica mesmo nesse movimento pendular. Entendeu? Só não é verdade que a prefeitura não tem feito nenhuma política pública lá, a não ser com a Guarda Civil Metropolitana. E mesmo nas áreas de segurança também, a gente também tem conflitos de decisões, mesmo entre as várias esferas, entre os vários comandos. Você, Luiz, você vê como é essa situação? A Soninha tem toda razão, né? A gente não pode ficar olhando as coisas de forma muito simplista. De fato, existe um leque de política pública ali no território. O Estado ali não é um bloco monolítico. Ele é também um espaço em disputa. Então, você sim tem segurança pública, mas você também tem direitos humanos, você também tem saúde, você também tem zeladoria urbana, você também tem política urbana demolindo e construindo, especulando. Então, você tem uma série de atores e mesmo de instâncias e setores atuando ali naquele lugar. Mas, acho que é importante a gente dizer algumas coisas. Primeiro, a gente teve uma mudança muito brusca de como a GCM atua no território. No DBA, você tinha uma ação que se chamava Inspetoria em Redução de Danos, onde os GCMs passavam por um treinamento com redutores de danos e pessoas de direitos humanos para atuar de forma mais qualificada junto ao fluxo. Quando o Dória entra, ele acaba com essa inspetoria e ele funda a IOP, que hoje eles se auto-intitulam como a rota da GCM nesse território. Então, essa é uma mudança drástica da forma como a GCM atua. O segundo ponto que é importante a gente ter clareza é quem faz a gestão e a lida cotidiana do fluxo é a GCM. Enquanto isso acontecer, a gente tem um problema seríssimo. E uma terceira coisa também, não dá para comparar a estrutura que se tem da GCM com carro, com moto, com equipamento, drone. Tem um drone que faz quantificação dos usuários com os profissionais de assistência social, com um jalequinho verde e uma planilha, uma pranchetinha. Então, a infraestrutura que se disponibiliza para as políticas públicas, ela é completamente desequilibrada. E só para terminar a minha fala, acho que é importante destacar isso. A gente tem, nas últimas três décadas, meio que uma política de sanfona na Cracolândia, que é uma hora tem que dispersar, uma hora tem que concentrar. E hoje a gente está passando por um momento, desde ali de 2022, de uma política de dispersão constante dos usuários. E essa política foi defendida por Alexis Vargas, por Ricardo Nunes, por todas as pessoas que passaram por aí. E a defesa era, não, porque a gente tem que dispersar, porque dispersar a gente vai desbaratinar o crime organizado e vamos conseguir garantir o cuidado dessas pessoas. O que está acontecendo no território? Longe de ser isso. E pior, é ruim para o usuário, mas é ruim para o morador e para o comerciante. Então, o ponto que a Soninha estava falando aqui, ele é resultado da política pública. E aí, a gente pode olhar isso de duas formas. Ou é aposta no erro e achar que esses caras são burros, e eu discordo disso. Ou aposta no conflito. E aposta no conflito me parece abrir uma janela política, uma oportunidade, por exemplo, de conseguir agendas como internação compulsória, que está muito vinculada também com comunidades terapêuticas e interesses econômicos também, que a gente tem que ficar de olho. Não é teoria da conspiração. Mas achar que os caras estão apostando no erro, sabendo que isso não resolve, eu acho que é um tanto de ingenuidade. Mas, eu vou te falar, algumas pessoas acreditam mesmo que a política de dispersão é um jeito de você conseguir desamontuar as pessoas e ter acesso aos usuários. Não é um subterfúgio. Elas realmente acreditam. Eu não concordo com essa visão da dispersão. Mas, enfim, é de boa fé. E a gente discute isso bastante internamente, entre os vários órgãos de governo, as experiências, porque se por um lado a dispersão prejudica, de alguma forma, a organização do crime, também prejudica o atendimento às pessoas. E, de fato, prejudica todo mundo. Quando o povo está ali na Santa Efigênia, os moradores da Santa Efigênia enlouquecem. Enlouquecem. O povo vai para a rua Mauá, o pessoal da ocupação da Mauá enlouquece também. Talvez essa seja, sim, uma diferença entre algumas visões sobre Cracolândia. Se você deve permitir a existência de uma cena de uso a céu aberto, ou se você deve trabalhar para que não haja cena de uso a céu aberto. O meu ponto é o segundo. Eu não acho que aquela é uma situação digna de liberdade, como algumas pessoas enxergam. Eu acho que é uma situação de sofrimento. E um ponto que é muito complexo, e é meio tabu até falar nisso, é o diacho do crime organizado, que é muito violento. Para a gente conseguir um acesso do Conselho Tutelar para atender uma criança que está lá em condições pavorosas, você tem que combinar com disciplina, está entendendo? É muito difícil esse outro aspecto de poder e controle do território. Eu só vejo um jeito disso ser resolvido de verdade. É o crime não ter o monopólio do comércio de determinadas substâncias. Mas aí nós estamos falando de outra geração, talvez. Daqui a duas gerações, as pessoas concluam que se tem alguma coisa que dá muito errado, é você relegar o comércio de determinadas substâncias ao monopólio do crime organizado. Que tem dinheiro para comprar submarino, sabe? E a gente fica achando que vai ali prender o cara que está na banquinha vendendo pedra aí. Nossa, desbaratinamos o tráfico. Enfraquecemos o tráfico. Tipo, você está de brincadeira. O cara que opera os grandes volumes de dinheiro, ele mora em Angra dos Reis. Entendeu? Então, essa parte, sinceramente, eu não vejo como a gente consegue minimizar esse dano da presença do crime organizado, que é muito violenta também, que é muito opressiva, e que, se quiser, também bota o fluxo para dispersar os usuários. Estão no meio disso tudo. Estão no meio disso tudo, né? E eu acho que é um nó mesmo. Eu acho que é um começo de um caminho para a gente tentar transformar um pouco esse nó. a gente, como sociedade, avançar no debate das mudanças das políticas sobre drogas, porque a gente, regulamentando algumas substâncias, talvez a gente consiga dar menos força para o crime organizado. Enfim, acho que entra num outro debate. Mas eu acho que, em relação ao território da luz, que a gente conhece como Cracolândia, na perspectiva do cuidado, a política atual de dispersão não colabora. Porque, para a gente cuidar, a gente tem que estar junto, a gente tem que escutar, a gente tem que se aproximar. E a gente ter serviços fixos, onde as pessoas possam chegar, serem acolhidas, conviver com as equipes de saúde, trocar experiências, trocar referências, criar vínculos. Eu lembro que, em 2012, quando teve aquela ação de dispersão do Kassab, eu tinha vínculo com muita gente na rua. E, de repente, de uma semana para a outra, a gente não achava mais as pessoas. Então, a dispersão, para a perspectiva de cuidado, ela é bastante danosa, ela é bastante nociva. Ela gera esse conflito comunitário entre os usuários, os comerciantes, os moradores e tal. Eu até vou avançar aqui no nosso debate, eu vou evitar falar dos usuários. Porque os usuários, a gente reduz essas pessoas a pessoas que consomem drogas. E a vida delas é muito mais do que isso. Verdade. Então, a gente tentando, talvez, pensar em pessoas que usam drogas, seja um caminho mais interessante, para quebrar um pouco essa narrativa, que quando os comerciantes e os moradores falam como assim, vocês não comentam para as pessoas aqui, isso é um absurdo e tal. Eu vim me lembrando aqui o pensamento do século XVII, século XVIII, XVII, quando eu penso, logo existo. Então, se eu penso, eu não sou humano. Era isso que faziam com os loucos, com as pessoas que têm alguma questão psiquiátrica. A gente está quase retrocedendo, quase não, estamos retrocedendo num entendimento sobre a diversidade humana, que é considerar essas pessoas como não-humanos. E essa dispersão, que vai causando esse conflito, essa narrativa de conflito entre moradores, comerciantes, as pessoas que usam drogas, a polícia, enfim, inflama o território num nível onde tudo fica muito tenso. E, às vezes, cada fagulha vira uma explosão muito grande. E, ao mesmo tempo, tem um grupo interinstitucional criado, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal. Mas, antes, os moradores e comerciantes da região que iam para esses debates na Assembleia, o vocabulário deles é assim, esses drogadinho, leva para a sua casa. O viciado. Você gosta desses drogadinho? Direitos humanos é só para os drogados? E eu? Direitos dos humanos. E os meus direitos, entendeu? E aí, quando foi reinstalada essa comissão, agora, no começo do ano, as pessoas que são domiciliadas, comerciantes, elas não estavam mais falando esses drogadinho. Elas passaram a falar aos usuários e passaram a dizer cena de uso. Que, embora sejam, também, termos que descrevem, delimitam de alguma maneira, mas... É um avanço, né? É. Essa questão semântica é importante, assim, né? Eu acho que até no Brasil a gente se confunde usuário um pouco com usuário do SUS, né? Usuário de droga, enfim. Mas acho que é um exercício que eu tento ir fazendo, né? De ir colocando isso no meu vocabulário, né? Como pessoas que usam drogas. E quando o Aluísio fala sobre, né? Que ele não acredita que seja... Porque são burros. É. Eu acho que tem tensão nas políticas que estão sendo colocadas. E eu sinto que o aprendizado que a gente teve como cidade coloca as pessoas em segundo plano. Posso voltar ao ponto? Por favor. Acho que é importante que a gente foge do debate. E tem um ponto que ele é muito pesado hoje no território. E que ele é resultado dessa aposta, dessa política, muito, entre aspas, de segurança. E que eu acho que também problematiza a ideia do crime organizado como algo paralelo ao Estado. Como se fosse o Estado contra o crime organizado. Preto no branco. E não é, cara. Acho que o grande exemplo ali no território é essa política da dispersão. Ela criou uma geografia da presença das cenas de uso hoje que ela é muito mais definida pela presença de grupos de segurança privada que vão impedir a presença dos usuários em determinados territórios. E você tem ruas e partes do território que os usuários não frequentam porque você tem seguranças privadas. E parte dessa segurança privada, hoje, gente, ela é capitaneada por agentes de segurança pública. Por gente da GCM e gente da PM. O agente que dispersa é quem está transformando isso numa mercadoria política depois. Então, acho que isso é bem importante dizer. Então, e retomando essa questão da habitação, a gente viu um estudo da Unidade de Pesquisa de Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo, que indicou que 57,4% dos cerca de mil frequentadores da região estão no local há pelo menos cinco anos. E outros 39,2% estão nessa região há dez anos ou mais. Então, a gente queria que vocês comentassem sobre essa questão da permanência dessas pessoas e sobre a questão da habitação, que vocês comentaram que é muito importante que a pessoa sinta que tem algum lugar, que ela pertence a um lugar, que ela tenha um lar, mesmo que seja algo provisório ali no momento. Às vezes a gente fala assim, não, tem que ter os dados. Mas todos os dados precisam ser analisados. Algumas pessoas, assim, o craque mata. Aí você fala assim, olha quantas pessoas estão lá há cinco anos ou mais. Então, de novo, não podemos perder de vista a singularidade de cada história, de cada trajetória. Nessas pesquisas da Unifesp também, aparece lá, por que você fica aqui cinco anos ou cinco dias ou seis meses? Por que você fica aqui? 60% das respostas. Por causa da disponibilidade da droga. Aí um tanto bem significativo de respostas. Porque eu não queria dar trabalho para a minha família. E várias vezes você conversa com a pessoa que está ali e ela fala assim, ah, não, nunca mais eu falei com a minha mãe. Às vezes eu ligo, mas eu tenho vergonha. Não, minha mãe não sabe que eu estou aqui. Então, estar na Cracolândia se dá por vários motivos diferentes para fugir de violência no território de onde elas moravam. Tipo, sai daqui seu nóia, senão você vai morrer. Ou por um sentimento delas mesmo, tipo, estou atrapalhando a minha família, então vou embora. Ou por frustrações várias, enfim. Mas tem um traço em comum. Se a pessoa está ali há cinco anos ou cinco meses, ela está morando ali, aspas, aspas, aspas. Então, ela não tem um lugar para morar. Parece meio tautológico, assim. Mas é uma coisa que o pessoal do movimento do Moradia Primeiro insiste muito, né? A pessoa está em situação de rua, aí você fala assim, mas por que ela está em situação de rua? Ah, porque ela ficou desempregada e ela não tem dinheiro. Não, ela está em situação de rua porque ela faz uso nocivo de substâncias. Não, ela está em situação de rua porque ela não tem um lugar. Porque tem um monte de gente desempregada fazendo uso nocivo de substâncias e que não está na rua porque tem um lugar. Então, a perspectiva do Moradia Primeiro é assim, não, a pessoa está na rua, ela precisa de um lugar para estar que não seja ruim. Ela não tem. Você não diz um prazo para a pessoa usar o SUS. A assistência social tem isso. Tem uma perspectiva de que, ó, você fica um tempo aqui, tá? Você vai se organizando. E daqui a dois anos você tem que estar se virando por sua conta. Então, a ideia do Moradia Primeiro é pessoas precisam de um lugar. Pessoas precisam de uma moradia como um serviço, sem prazo. E é algo a que todo mundo tem direito de imediato e não somente depois que. Depois que ela superar algumas etapas, depois que ela já está mais bem organizada. aí a gente vai arrumar um serviço de moradia. Aí você entra na locação social, você entra na... Então, esses conceitos são bem diferentes de como se vê a política de moradia hoje em dia. Que você só entra na fila da moradia depois que você já percorreu um tempão na outra fila e foi subindo degraus infalíveis. Você vai progredindo, vai progredindo. lá no final. E a vida não é essa escadinha em que você vai sempre subindo. E também não é... Moradia não pode ficar pro final. Moradia é por onde se começa. A moradia não é um prêmio, né? Ela tem que ser um direito garantido, elementar, básico. E eu acho que esse desafio no Brasil, o direito à moradia é um direito... Ele é confundido, muitas vezes, como privilégio. E dentro das políticas de saúde, de cuidado, pra ter essa sua moradia é isso que a Soninha falou. Você tem que ir escalando os degraus ali até chegar nesse final como se você estivesse pronto, né? Ou preparado pra morar. Todo mundo tá preparado pra morar, né? Todo mundo tá sempre pronto pra ter uma casa, cada um, né? Só que é isso, né? Ou você tem que estar... Se subir os degraus, você tem que estar organizado, né? Bem entre aspas, assim, né? Dentro do serviço de saúde, dessa loja de estar organizado. É. Vocês estão organizados? Todo mundo aqui tá organizado? Como tá a vida de vocês? Então é isso, querida? Esse ideal de estar organizado ou pronto pra morar torna tudo muito mais difícil, né? E torna a frustração muito mais possível. E essa frustração também machuca, né? E se ela te machuca, você também às vezes vai se afastando. Caleja, né? Pô, eu já vi gente que foi... Que já foi internado mais de 20 vezes na vida, entendeu? E aí, né? O quanto isso frustra. Você tentar parar, não consegue, cai, dana, fica indo e voltando. Quando você vê, passou 20 anos. Passou 25 anos, passou 30 anos. Passa um pouco pra essa permanência. Você falou de as pessoas estarem na rua ali, né? Eu acho que a gente precisa ter ofertas de cuidado plurais pra que cada pessoa, a partir da sua diferença e do seu momento, vá conseguindo se adaptar ou aderir. A gente pode escolher como nomear isso, assim. Mas eu acho que é isso que é importante, assim. Ter dispositivos que aproximem as pessoas e que garantam essa construção, né? Desse cuidado a partir do que é possível em cada momento, assim. Eu acho que... Eu passo por aí. E a questão da permanência na rua, né? Só pra finalizar, acho que daí eu passo pro Luísio. A região da Lúcia, a gente... A história desse bairro, né? Desse contexto, ela é muito interessante, assim. Se a gente for ver que, né? Nos últimos 150 anos, como esse bairro foi se transformando, as características desse espaço, que começa como um bairro nobre, né? Pra Elite Cafeira, que foi inaugurado em 1879 como o primeiro bairro planejado para a Elite de São Paulo, assim, né? Então, ele funciona como os casarão dos barões do café até os anos 30, mais ou menos, por uns 50 anos, era a Elite que morava ali. E aí, enfim, tem todas as questões econômicas da Bolsa de Nova York, que afeta o café brasileiro, né? Em simultâneo, ali em paralelo com o desenvolvimento da indústria automobilística, que o Brasil vai perdendo... Ele vai transitando de uma economia agrária, do café, pra uma economia mais industrial. Então, não faz muito mais sentido a Elite morar perto do trem que vai até a fazenda, né? E a Elite, daí, começa a migrar pra outros bairros. Também porque no centro tinha muito mosquito. Era um lugar meio sujo. Então, a Elite vai pra Higienópolis, um bairro mais higiênico, né? Mais limpo pra Elite morar. Vai subindo o morro em direção a Higienópolis e a Avenida Paulista. E essa região central vai acolhendo pessoas de menor poder aquisitivo, né? Então, vai possibilitando que pessoas com menos grana vão ocupando o centro de São Paulo. E essa dinâmica vai se transformando com as grandes avenidas, né? Vai deixando o território escondido entre as avenidas e o trem, né? A gente sabe que ferrovias atraem também essa dinâmica um pouco clandestina ao seu redor, assim. Então, vai transformando um pouco a realidade ali nesse cantinho escondido. Aí chega a rodoviária dos anos 60, de 61 até 82. Quando a rodoviária vai para Marginal Tietê, o que fica ali? Ficam os hotéis baratos, né? Fica a prostituição, que já tinha vindo do Bom Retiro. Boca do lixo. É, a boca do lixo. Então, sabe, tem diversos elementos na história aí que a gente pode dizer que a Cracolândia não está ali por acaso. Tem diversos elementos, inclusive decisões administrativas da cidade que foram fazendo com que essa dinâmica se concentrasse ali. Então, ali, por mais que seja uma vida muito dura, é um espaço que acolhe as pessoas, né? Você cria também uma rede de sociabilidade ali entre as pessoas do fluxo, né? Por comida, por blusa, por afeto, enfim, por um monte de coisa que, às vezes, as pessoas ali encontram um lugar para ser alguém, para participar de alguma rede. Então, é um espaço que ele, a duras penas, acaba acolhendo as pessoas e as pessoas não vão cortar o galho que está sentado. Oi, Tiago. A Zoninha comentou alguns motivos que as pessoas listaram por continuar tanto tempo assim na Cracolândia. E existe uma perspectiva psicológica que a gente consiga entender essa questão da permanência? Eu acho que é muito diverso, né? Acho que cada pessoa que está ali, cada trajetória é muito distinta. É muito singular mesmo. E aí, o que a gente... O que eu percebo por conhecer as pessoas é que as pessoas estão ali e muitas delas passaram por grandes rupturas em suas vidas, né? E ali acabam encontrando um lugar onde ela não é só o Noia, né? Ela é... Tem muita gente que está ali que, né? Na rede de sociabilidade, entre as pessoas em situação de rua, você também cria um status, você também cria laços de afeto e tal. Então, você vai tendo um lugar para ficar ali. Pertencimento. Isso, essa palavra é boa. De pertencimento, assim... Sem romantizar. Sem romantizar, é. Boa. Mas eu acho que faz sentido, né? Eu acho que faz sentido. Eu posso ir mais longe? Pode. Acho que tem uma questão também que é fundamental a gente... E até as pesquisas mostram isso, né? O Brasil é o país que não reparou os danos da escravidão. Muito pelo contrário. Quando você começa um movimento institucional de abolição da escravatura, você também... Lei de Eusebio de Queiroz, 1849. Lei de Terras, 1850. Então, você estabelece que o acesso à terra e à propriedade é via contrato e via compra e venda de terra e imóvel. Então, a pessoa que ficou a vida toda trabalhando sem receber soldo nenhum, ela é, ao mesmo tempo, que começa um movimento de abolição excluída da possibilidade de ter acesso à moradia e à terra. Então, quando a gente pega a cidade de São Paulo do início do século XX, ali já comecinho da vida liberta, você tinha uma presença negra na rua absurda. E aí você tem, lógico, o movimento de favelização, periferização da cidade, mas você tem uma presença negra na rua e no centro da cidade de São Paulo que é histórica. E ele é resultado de um projeto, de uma escolha que decidiu excluir essas pessoas da possibilidade do acesso à moradia. Isso é parte fundamental do que a gente chama de racismo estrutural. A gente tem uma obra importante aqui do professor Denis Oliveira, aqui da ECA, inclusive, sobre isso. E até o perfil dos usuários, você vai ver majoritariamente pretos e pardos. Isso não é à toa. Então, acho que isso é importante a gente ter muita clareza, porque quando a gente fala de política de moradia para essa população, a gente não fala de ajudar coitadinho, não. A gente fala de reparação histórica. E, ao mesmo tempo que a gente tem que entender isso no âmbito da reparação histórica, também tem um outro elemento também que é uma pedra no sapato para a gente fazer qualquer política da cracologia, que é o nosso racismo. Se a gente estivesse falando de usuários brancos, de olho claro e cabelo loiro, a gente faria housing first rapidinho. Então, esse elemento também tem que ser considerado no debate. Tanto é que, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, gente, uma menina linda! Como pode uma menina linda lá na Cracolândia se acabando? Então, aí vem a compaixão, sabe? A vontade de querer fazer alguma coisa. Ou assim, meu, o cara tem diploma. Aí é um absurdo ele estar na Cracolândia. Se ele tiver estudado só até a quinta série, a gente não se comove tanto, sério? E ainda sobre isso que ela estava falando, você não permitir o acesso das pessoas negras à propriedade, ao trabalho, e aí vem a lei da vadiagem. Aqui, que maravilha, né? Impressionante, quantas cagadas em série. Mas, também, né, com o tempo, algumas fichas finalmente vão caindo. E, por exemplo, muita gente passa por essa experiência de sair, internar, interna, desinterna. Volta pra onde? A pessoa sai da internação sem nenhum lugar pra ir. Aí você acha que ela vai pra onde? E ela vai fazer o quê? Ela vai pro lugar que ela pode ir. Mas, imagina. Além de falar da sanfona no território, essa sanfona na vida das pessoas, né? De aperta e relaxa, aperta e relaxa. E não ter mesmo uma oferta pra esse momento em que a pessoa foi internada, que escolheu, que se tratou, beleza? Ou não, não foi uma escolha dela. Mas, finalmente, finalmente, o governo do estado, que geralmente deixou toda a parte sócio-assistencial por conta da prefeitura, agora tem repúblicas pras pessoas que saem do processo de internação. Acho que tem duas. Dá pro cheiro? Não, né? Mas que haja um começo, um primeiro passo nessa direção, é sinal de que pessoas que batalharam, defenderam essa tese, né? Em meio às outras políticas, conseguiram se fazer ouvir e conseguiram produzir esse resultado. Terminamos aqui o episódio 2, que abordou as políticas públicas que podem ser adotadas para minimizar a questão da Cracolândia. No próximo episódio, abordaremos a temática da habitação e da convivência entre moradores, comerciantes e dependentes químicos na região. Tiago, Aloysio e Soninha, agradecemos a presença de vocês. O programa de hoje teve coordenação de Isabela Oliveira e produção de Rosiane Lopes. As reportagens por Lara Soares. A apresentação de Caroline Kellen e Júlia Castanha. Edição Larissa Leal. Muito obrigada a todos e tenham um bom dia. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7